Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Alisson Rodrigo, sou aqui do canal Alisson Eletros e Refrigeração. Nesse vídeo estou com o ventilador da marca Arno Turbo Silêncio. Qual que é o problema dele? Na verdade não tem nenhum problema. Nesse vídeo eu vou ensinar você a desmontar o mesmo para fazer a limpeza, tá? Talvez o seu está muito sujo e você não sabe como desmontar. Durante o vídeo você vai ver que não tem segredo, tá bom? Mas antes queria pedir para você deixar o seu like se gostar do vídeo, se inscrever no canal para nos ajudar e também deixar o seu comentário concernente a este vídeo ou sobre qualquer assunto de eletrodoméstico, tá bom? Siga a gente lá no Instagram pelo nome Alisson Eletros e também se você quiser participar do nosso grupo no WhatsApp para receber os vídeos e dicas em primeira mão, o link vai ficar na descrição desse vídeo, ok? Então bora lá comigo. Aqui está esse ventilador da marca Arno Turbo Silêncio. O que acontece? Conforme você vai usando o seu ventilador, querendo ou não, vai juntando a sujeira aqui na parte frontal, na parte traseira ali também e também na hélice. Por quê? Porque o ventilador vai trazer o vento para cá, ou seja, ele está puxando o ar lá de trás, né? Então querendo ou não, ele vai puxando sujeirinha, sujeirinha, sujeirinha até juntar bastante sujeira aqui. Esse aqui em específico não está tão sujo, tá bom? Se a gente passar o dedo aqui, a gente percebe que tem sujeira, olha só a diferença. Não está tão sujo, já peguei ventiladores muito pior que esse aqui, certo? Eu já ouvi casos, amigos, acreditem se vocês quiserem, tá? Da pessoa jogar água aqui para fazer a limpeza, tá bom? Não aconselho isso, tá bom? E claro, para fazer esse serviço que eu vou fazer aqui para ensinar vocês, é claro que vocês têm que tirar ele da tomada também, tá? Nunca mexer em nenhum eletrodoméstico com ele ligado na tomada, tá bom? Então aqui, como eu falei para vocês, eu vou ensinar vocês a tirarem essa parte frontal e também a hélice, tá bom? Para vocês fazerem a limpeza, digamos, mais profunda, tá? Aí sim, você tirando essa parte frontal, se você quiser meter água nessa parte aqui, e é claro, na hora que você for montar, certifique-se que não está molhado, certifique-se que todas as partes que você desmontou e está bem secas, certo? Confesso para vocês que não tem muito segredo, tá? Mas por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque já deixaram nos comentários de um outro vídeo que fiz, né? Para fazer desse modelo em específico, tá bom? E talvez se você está com algum aí, que você está com dúvida, deixe nos comentários aqui que quando eu pegar um desse modelo aí, eu estarei fazendo um vídeo sobre também, certo? Nesse modelo aqui, em específico, para a gente tirar a parte frontal, podem ver que tem aqui alguns encaixes, certo? Olhem só. Mas não vai meter na chave de qualquer jeito não. Por quê? Porque a gente tem dois parafusos que prendem ela também, tá? Ou seja, esse parafuso... Deixa eu explicar primeiro como funciona esse ventilador, né? A gente consegue mexer ele aqui, tá vendo? Então, beleza. Você vai ver que tem dois parafusos Phillips, um aqui, ó. E outro do outro lado, tá? O primeiro passo é você tirar esses dois parafusos aí, ok? Podem ver, amigos, ó. Eu já tirei os dois parafusos que tinha, certo? Dois parafusos Phillips. Agora sim, você vai usar o apoio de uma chave de fenda. Pode ser uma bem pequena igual a essa. Aí você vai colocar aqui no furo, ó. Ó, tá vendo? Vai mexer e vai erguer a parte frontal só. Deixa eu colocar aqui embaixo aqui para vocês verem melhor, né? Porque tem vários lugares para você tirar, tá vendo? Ó, aqui também. Aqui, ó. Tem um de cima aqui que não vai dar para vocês verem, mas... É, não tem segredo. Olhem só. Ou seja, já está tirada. Eu vou tirar agora. Olhem aqui, ó. Já retirei, certo? Então, beleza. Só para provar para vocês que realmente aqueles dois parafusos prendiam. Um parafuso, ele vinha aqui, ó. E o outro desse lado aqui, certo? Então, é... É bom a gente ter um vídeo assim ensinando a desmontar certinho. Por quê? Você não vai quebrar o seu. Tá bom? Porque quantos e quantos ventiladores que eu peguei, que a parte frontal, a parte da base, a parte traseira estava literalmente quebrada, certo? Então, beleza. A parte frontal já está removida, certo? Agora aqui, amigos, eu vou ensinar vocês a retirarem a hélice dele, tá? Uma das maiores dúvidas que tem concernente a conserto de ventiladores é sobre retirar, digamos aqui, a hélice. Porque existe uma porca aqui, né? E eu acredito que vai servir para todos também. Tem uns que tem a porca que nem esse, mas tem outros que é tipo um botão, que no próprio botão tem uma porca. Mas, amigos, para você retirar essa porca aqui, você não vai tirar no sentido anti-horário, como a gente costuma tirar. No caso de ventiladores, é o contrário. Você vai... É a mesma coisa que você está apertando, tá? Porque é assim que vai tirar. Eu vou usar um alicate e você vai poder usar uma chave de boca também, tá? Mas, ó... Deixa eu mostrar para vocês. Olhem só, tá vendo? Eu estou tipo coxando aqui, ó, para retirar. Olhem só. Bem no finalzinho aqui deu uma travadinha. Tá? Eu acho que a rosca desse eixo está um pouquinho machucada. Mas, olhem só. Retirei, tá vendo? Lembrando, sempre que você for tirar, repare bem se tem alguma ruela aí que prende. Aqui eu estou vendo que tem duas espécies de chavetas nele, ó. Porque pode cair, ó. Deixa eu ver se vai cair mesmo. Na primeira vez que eu abri caiu. Agora não caiu. Mas certifique-se bem qual peça que você tirou primeiro, qual peça que você tirou depois. Então, amigos. Aqui a gente já pode ter acesso à hélice e à parte frontal, tá bom? Então, beleza. Aqui a gente já percebe que tiramos a parte frontal e também a hélice, certo? Mas tem uma outra questão aqui, ó. Essa aqui é a parte traseira, né? Do ventilador. Temos aqui onde vai montado o motor. O que acontece? Na parte frontal e na hélice você pode jogar água, certo? Que não vai ter problema. Agora aqui já não é bom você jogar água porque tem o motor. Mas, mesmo assim, eu vou ensinar você a retirar o motor, nesse caso aqui, para fazer a limpeza. Se quiser fazer a limpeza com água nessa parte, tá bom? Pode ver, ó, que existe oito parafusos Philips aqui, mas você não vai retirar todos, tá? Você vai retirar alguns específicos que eu vou mostrar para vocês agora, certo? Podem ver, amigos. Como eu falei, tem oito parafusos, mas você vai retirar o parafuso apenas do suporte do motor. Não do motor em específico, tá vendo? Tem um aqui, um aqui, outro aqui embaixo e outro aqui, ó. Então, você vai retirar esses quatro parafusos. Assim que você retirar, você vai ver que o cabo do motor está vindo aqui, ó. Ele vem aqui e sobe até aqui. Aí, o que eu aconselho vocês, ó. Podem ver que o cabo do motor tem quatro fios que saem dele. Tem o fio azul escuro, preto, branco e vermelho. E esses fios vão encaixados aqui no potenciômetro, certo? Então, o que acontece, amigos? Você pode pendurar o teu motor em algum lugar, até aconselho você a amarrar com a sacola. Ou você pode retirar fio por fio, tá vendo? Você pode retirar um por um. Porém, você tem que marcar o lugar que você está tirando, tá? Porque se você não marcar, o perigo de você colocar no lugar errado aí é grande. Ou tire uma foto, tá bom? Você tirando uma foto já pode ajudar bastante, tá? Porque daí você vai ter literalmente todas as peças do motor retiradas. E também, né? Temos o fio aqui do cabo de alimentação, ó. Que é esse azul claro e marrom aqui. Ele vai vindo aqui embaixo e ele sai por aqui. Daí você puxa por ali. Aí sim, amigos, não vai ter nenhum perigo de você lavar por completo, tá bom? Tem pessoas que usam mangueira de árvore para limpar. Nesse caso, você não precisa tirar o motor. Mas tem pessoas que gostam de uma lavagem melhor, né? Uma lavagem com água, né? Digamos assim, uma lavagem molhada, não lavagem a seco. Daí você vai fazer o seguinte. Você vai retirar o motor da forma que eu ensinei. Então eu vou tirar aqui só para vocês verem como vai ficar ali. Olhem aqui. Eu já retirei os quatro parafusos. Vai sair essa peça completa. A peça de plástico com o motor, certo? Então é isso, amigos. Agora eu ia retirar aqui, ó. E retirar a fiação. Claro, marcar onde cada um está. Para mim não ter o perigo de perder, certo? Mas é isso aí, amigos. Espero que vocês tenham entendido. Mas olha, se é aí para montar. Para montar não tem segredo. É só você ir voltando no vídeo. Você vai ver qual peça que você tirou por último. A peça que você tirou por último é a primeira que você vai apanhar, tá? Bom, meus amigos. Espero que vocês tenham entendido aquilo que eu quis passar através desse vídeo. Se porventura ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários a sua dúvida, certo? Pegando outras marcas e modelos de ventilador, também estarei fazendo um vídeo semelhante a este, tá? Talvez também você tenha alguma sugestão de vídeo, algum problema em seu eletrodoméstico aí. Deixe nos comentários também que o mais rápido possível estarei respondendo a vocês, tá bom? Mais uma vez, queria pedir para você se inscrever no canal e deixar o seu joinha. E também seguir a gente lá no Instagram pelo nome Alisson Eletros, tá bom? Então Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus permitir. Tchau, tchau.